Mariane Ferreira é diretora, roteirista e produtora. Estudou jornalismo, foi crítica de cinema, redatora e diretora de publicidade. Seu filme de estreia, o curta-metragem The Ficção Léo, foi exibido em diversos festivais, como os prestigiados Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana e o Festival Internacional de Cinema de Guadalajara. É produtora executiva e roteirista do documentário Caso do Homem Errado. Também é roteirista da série Necrópolis, exibida pela Netflix. Atua como membro fundadora do coletivo Macumba Lab e é roteirista na TV Globo. Mariane Ferreira é a nossa convidada para o coloquio audiovisual e representatividade negra. Mariane Ferreira é a nossa convidada para o coloquio audiovisual e representatividade negra.